E ó, carnaval chegou, bebê! Está batendo na nossa porta! Pois é, eu que não gosto, tô animada! Imagina quem gosta! Você não sabe aonde você vai, onde você vai curtir? Pois é, essas e outras dicas com o Rodrigo no Destino Cultural de hoje. Olá, boa tarde! Seja bem-vindo a mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme O Menino e o Tigre. Ele mostra a jornada de um garoto órfão que resgata o filhote de um tigre de caçadores cruéis. E juntos, eles partem para uma grande aventura pelo Himalaia. Você teve medo por mim? Eu também tive. Conseguimos! Bom tigre! Você cuidou de mim? Eu vou te chamar de Mukti. Hoje também começa o carnaval. Temos várias opções de eventos gratuitos na região. Confere comigo. De 17 a 20 de fevereiro acontece o Carna Olímpia. Serão quatro noites com grandes shows da música Sertaneja, Axé, Pagode, Eletrônica e muito mais. Terão as apresentações de Ana Castelã, Os Menotti, Cleiton e Romário, entre outras. O evento será no estacionamento do Termas dos Laranjais. E a entrada para a pista é gratuita. De 17 a 20 de fevereiro acontece o Cardoso Folia na Prainha Municipal da cidade. Informações sobre o evento no Facebook do município. Em Pereira Barreto, de 17 a 21 de fevereiro, na Praia Pôr do Sol, terá show com a banda Santa Efigênia no Carna Praia. Serão cinco noites de festa e duas matinês. A entrada é franca. Já na cidade de Guaraci, terá o Guaraxé de 17 a 21 de fevereiro. Shows com Gera Samba, Axé Blonde, Wesley Matos e muito mais. Já em Rio Preto, a banda Pluft vai se apresentar de 17 a 21 de fevereiro em vários espaços diferentes. Uma ótima opção para levar a criançada. Todas as informações no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. E não acabou. De 18 a 21 de fevereiro acontece o Carnaú Barana na Praça da Matriz a partir das 10 horas da noite. Também terá matinê no dia 21 às 3 horas da tarde. E se você quer fugir da agitação do carnaval, que tal colocar a leitura em dia? Nossa dica é o livro Por que Fazemos o que Fazemos. O filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella desvenda nesse livro as principais preocupações em relação ao trabalho. Dividido em 20 capítulos, ele aborda questões como a importância de ter uma vida com propósito, a motivação em tempos difíceis e os valores e a lealdade a si e ao seu emprego. E que tal aproveitar o final de semana para assistir um filme antigo também? O livro de Eli é a nossa sugestão. Após 30 anos da última guerra, Eli é um homem solitário que percorre a América do Norte devastada. Ele apenas deseja paz, mas ao ser desafiado nunca foge à luta. Seu principal objetivo é proteger a esperança da humanidade. Essas foram as dicas dessa sexta-feira. Aproveite o carnaval com segurança e se proteja. Até mais! Muito bom! Você viu só quantas dicas legais para a gente fazer no final de semana e para todos os gostos, né? Se você quiser ir para a rua ou pular carnaval, o Rodrigo já te falou toda a nossa região. Se você quiser ficar em casa lendo um bom livro, vendo um filme antigo, também pode. Afinal de contas, a gente pode fazer o que nos faz feliz. Não é verdade? A gente tem que ser aquilo que a gente está com vontade de ser.